No Show da Onda, você tem direito, mas ninguém te conta. O seu direito do dia a dia, comentado por quem realmente entende do assunto. Eu vim falar com vocês a respeito do direito do consumidor. Bom, a primeira dúvida que eu vou levantar aqui com vocês é se é possível consumir produtos antes de pagar no supermercado. Isso acontece muito e alguns seguidores meus chegaram a perguntar se essa é uma prática abusiva, né? Porque muitos supermercados colocam a placa de proibição, né? Então, o que acontece é, não é proibido fazer o consumo de algum produto no caso que vocês forem pagar. Mas também tem que ser utilizado o bom senso, né? Enfim, o supermercado não pode te proibir de consumir um produto dentro do estabelecimento. Porém, o que acontece muitas das vezes são as pessoas agindo de má fé, né? No caso, ah, vou abrir um pacote aqui de bolacha e esconde a embalagem depois, né? Então, é por isso, a fim de se resguardar, o estabelecimento acaba usando dessa proibição pra que esse tipo de coisa não aconteça. Enfim, você pode sim, né? Eu mesma que sempre vou no supermercado com a minha filha pequena, às vezes ela quer uma coisa, como é que você nega? Mas o que eu costumo fazer? Ela vai, consome um bolinho, alguma coisa, eu guardo a embalagem pra poder passar o código de base na hora que eu vou fazer o pagamento, certo? Então, gente, a minha dica é essa, sempre utilizem do bom senso. Se algum funcionário vier a falar alguma coisa, vocês simplesmente chegam e falam, não, eu vou guardar a embalagem e vou fazer o pagamento, certo? Se caso acontecer alguma coisa que vocês acreditem ser abusivo, sempre procure um PROCON ou consulte o seu advogado de confiança, certo? Tenha todos uma boa tarde. Na Onda Oeste Multiplataforma, você tem direito, mas ninguém te conta.